A Record TV exibe o filme, O Último Desafio, no Cine Maior, deste domingo, 19, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O chefão de um cartel de drogas escapa da prisão e parte em uma fuga alucinante em direção ao México. Mas, antes disso, ele precisa passar pela cidade do xerife Ray Owens, que conta com a ajuda de uma equipe determinada a capturar o criminoso. A Record TV exibe o filme, O Último Desafio, no Cine Maior, deste domingo,